Fala galera, beleza? Tá aí o Jagunço, já tá muito bem, graças a Deus, se recuperou bastante. Em lição, isso aí eu venho dizer a todos que observem seus pássaros, o quanto antes você observar o seu pássaro, você consegue salvar, entendeu? E já tá melhor, coisa de uma semana, coisa de duas semanas eu percebi, já entrei com anticoxidios tácteos, com antibiótico, melhorei a alimentação, coloquei uma carga maior de proteína, suplementei o alimento dele, coloquei mais suplementos pra que ele não emagrecesse muito rápido. Ele tava triste no fundo da gaiola, achei que ele ia morrer, entendeu? É um dos canários que pra mim, acho que eu poderia até desfazer de todos os meus canários, mas esse canário que nunca sairia daqui tão cedo, né? Mas doença é uma coisa inevitável, né? Há um tempo atrás eu tive o Cabeça de Marreta, que era um dos meus canários mais estimados, depois veio o Jagunço, tá aí comigo até hoje, graças a Deus consegui salvar. Hoje ele já deu os seus primeiros cantos, então tô vendo aí que tá tudo certo, já tá começando a ficar fogoso de novo. E é isso aí galera, criar é preservar, vou fazer um vídeo pra vocês bem didático mesmo, bem estilo robozinho, falando a respeito do coxidiósico, não o que eu acho, é um vídeo estudado, vou tá falando pra você a respeito do coxidiósico, um vídeo bem longo, explicando direitinho, tratamento e tudo mais, tá fazendo um vídeo bem robozinho mesmo pra vocês, logo, logo estarei postando aí no canal, espero que vocês gostem, vai ser bem robótico mesmo, que é pra prestar atenção, pra galera tá percebendo, e é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, Vida que segue, Jagunço tá bem, agora eu vou dar uma limpadinha nesse bebedouro dele, que tá bem sujo por causa dos produtos que eu tava usando, eu coloquei a, eu tinha colocado até a espirulina na água dele também, pra dar, pra ele não perder, pra ele não emagrecer tão rápido, né, e coisa de duas semanas aí eu salvei meu canário, beleza? Beleza? É, estarei logo logo falando, falando a respeito do coxidiósico, é, num vídeozinho bem, bem didático mesmo pra vocês, né, convidado a todos aí a participarem mesmo, do grupo Amante de Pé Duro que tá bombando, né, galera, mostrando os resultados, mostrando os canários, mostrando reprodução, mostrando muito volume mesmo, muita coisa boa, o iniciante lá, é, aprende, aprende porque tem muita gente cabeça lá, muita gente inteligente, muita gente ensinando coisas novas, ensinando a cuidar, ensinando a criar, e é isso aí galera, o Instagram também tá aí, canário belga, criar e preservar, entendeu? Se inscrevam lá, o link tá na descrição aqui do canal, espero que vocês gostem também, todo dia eu tô fazendo postagem de canário belga, do canário belga da galera, fotos, é, tudo voltado aí às nossas criações, beleza galera? Do mais, um abraço, fiquem todos com Deus e vamos que vamos!